E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia, até o vídeo de hoje tá espetacular, é uma das melhores séries no canal e que eu sei que vocês curtem, então essa série aqui eu queria contar, você que tá chegando agora, brota o like, vamos bater recorde de like, verifica se o YouTube manteve o seu like, que o YouTube tá tirando o like, tá? Quero ver se esse vídeo aqui chega a mil likes, beleza? Tiver duas mil visualizações, mil likes, 50% de like, beleza? É o seguinte, hoje nós vamos tá construindo dois cofres, vou mostrar pra vocês onde que eu vou fazer aqui ó, vou fazer um cofre aqui, beleza? E outro cofre aqui, nível 3, porque nós agora tomamos com a moto aqui, a parada tá louca, tá insana, entendeu? Vamos construir aqui, pra invadir nossa base vai ter que vir com o C4, porque se não vir com o C4 vai ficar de carão, vai ficar de carão, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira aqui, valeu? Vamos começar aqui a construção aqui da nossas portas, beleza? Vamos começar aqui ó, rapidão aqui ó, pá, show, joga pra cá né, tuba? Isso aí ó, isso aí ó, constrói aí, beleza? Meu mouse tá zoado, tá galera? Não repara não, agora vamos vir pra cá ó, a moleque tá ficando louco, show de bola, beleza? Olha isso ó, já construímos aqui, a nossa, ó, nossos dois baús aqui, já começamos a construção deles, beleza? É aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui, beleza? Vamos pegar aqui esses ferro aqui, show de bola, beleza? Show, joga pra lá essas paradinhas aqui, pedregulhão, pedregulhão, já deixei tudo no esqueminha aqui pro vídeo não ficar muito grande, tá? Então vamos lá, vamos daqui mesmo, vamos daqui mesmo que a gente, daqui a gente transfere pra lá a parada lá, show de bola, vamos colocar aqui ó, boa, nível 3, e aqui ó, isso aí garoto, isso aí ó, tá ficando top, tá ficando top, beleza? Beleza, será que se eu não errei na conta, né? Boa, fechamos aqui bonito, fechamos aqui bonito aqui ó, tá maneiro, beleza? E agora a gente tem que começar o quê? Pegar as pedras, né? Pegar as pedras, show de bola, beleza? Que agora a gente vai, vai melhorar, como é que se diz? Nós vamos remelhorar aquela parte das paredes, né? Vamos jogar as paredes pro nível 2, isso mesmo, jogar as paredes pro nível 2, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos lá, pra gente ficar topzera, mano, topzera, vai ser aqui, vamos ficar aqui ó, ficar aqui nessa parada aqui, vambora, vai ser um de cada vez, porque se estiver faltando material, pelo menos a gente construiu um, né? Então a gente vai de boa aqui, um de cada vez aqui, pra não ter enrolação, tá? Pra não ter enrolação, vai ficar top, caraca galera, topzera demais, topzera demais, Apesar que aqui nós já construímos aqui, né? Se faltar, vai faltar pro outro lá, então a gente pega e coloca lá, então, beleza? Show, olha isso rapaziada, que, opa, acabou aqui a, acabou aqui a paradinha, acabou aqui a paradinha, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos lá, acabou o quê aqui? Ah, acabou a tábua, né? Acabou a tábua, vamos pegar aqui a tábua aqui, show, no miudinho, né? No sapatinho, mostrar pra vocês como é que o nosso projeto aí tá ficando top, tá ficando insano, né? Então vamos lá, vamos lá aqui, agora a cobra vai fumar e vai fumar bonito, galera, vai fumar, show, olha isso, beleza? Tá bonito, hein galera, tá bonito, completamos aqui? Completamos, show, vamos ver aqui como é que tá, aqui não dá pra passar, tá vendo? Porque tem uns caixotes ali, vou ter que remanejar esses caixotes daqui, tá? Ó, como é que tá ficando aqui, ó, eu vou ajeitar, daqui a pouco eu pego, eu vou dar uma ajeitada nos caixotes aqui pra poder, vamos lá, aqui ó, show, joga pra lá essas paradas pra lá, beleza? E agora a gente vai pegar aqui, pedregulho aqui, não, aqui ó, é aqui, aqui a gente pega os pedregulho todinho aqui, será que vai dar tudo? Acho que não vai dar, né? Beleza, tá bom, tá bom, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, tora de carvalho tá muito fácil fazer, né? A gente tá farmando demais, né cara? Estamos farmando demais aqui, tora de carvalho, então, tá fácil, né galera? Tá fácil. Opa, erramos o caminho, beleza, show de bola. Vamos lá, clica aqui, ó, olha aí que lindo, galera, olha que lindo, hi, 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 moleque! Aí sim, hein, tuba, aí sim, boa, 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 caraca, agora tem que fazer aquela outra parada ali, né? Fazer aquela outra parada ali, então vamos vir pra cá. É porque agora a gente tem as outras paredes, né cara? Aí fica mais de boa, né? Fazer, né? Fica mais de boa. Então vamos lá, joga pra cá, isso aí garoto. Pega aqui, e acabou, tem que pegar mais pedra, vamos pegar mais pedra, vamos pegar mais pedra, tá aqui as pedra, beleza. Tinha mais 20 ali, né? Por que que não deu? Agora eu não entendi, por que que não deu, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver aí, vamos ver aí, show de bola. Galera, brota o like de vocês aí, valeu? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês aí, eu tô postando vídeo de PUBG Lite, tá? Se você não tá ligado e você curte, vai aí, dá uma olhada no canal. Eu já postei, se não me engano, uns 4 vídeos já, e eu tô sentindo firmeza aí que esse jogo vai bombar aqui no canal, hein? Então eu conto muito com o apoio de vocês, valeu? E vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui, beleza, show de bola. Completamos nosso cofre boladão. Deixa eu guardar as paradas aqui, ó galera. Ah, moleque! Ainda sobrou, hein? Ainda sobrou Toro de Carvalho aqui, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos proteger nossa base aqui, ó galera. Vamos proteger nossa base aqui, vamos botar imobiliar. Aqui, ó, show. Gira ele, ó, ó. Boa, girei ele. Vamos pegar esse aqui, ó. Ué, ah tá, tem que confirmar esse. Vamos pegar esse aqui, ó, vamos jogar pra cá. Beleza, show. Vamos pegar esse outro aqui. Beleza, joga pra lá, né? Vamos lá. Tá bonito, tudo em fileirinha assim, né galera? Tudo em fileirinha assim, pra ficar topzera. Beleza, show. Dei umas ajeitadazinha aqui. Tá bonito, vamos fechar aqui, né? Vamos fechar aqui. Agora a gente tem que tirar esses dois daqui, ó. Esses dois daqui tá atrapalhando a nossa passagem pra cá. Eu acho que a gente tem que fechar o corredor aqui. Eu acho que já tá bom, tá galera? Não, vamos... Caraca, muita coisa, né cara? Aqui, ó. Muita spa. Aqui cabe mais dois aqui, ó. Isso mesmo, cabe mais dois. Vamos deixar o corredor aqui. Aí aqui a gente pega, faz outro corredor. Entendeu? Faz outro... E aqui, ó. Que eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Beleza? E aqui a gente vai fazer um corredor reto, ó. Um corredor reto. Isso mesmo, vamos fazer isso. Vamos ver até o final lá como é que tá. Isso mesmo aqui. Ah, show. Vai ser tipo um X, galera. Vai ser tipo um X aqui. Aí a gente pega e faz aqui de boa, tá? Então vamos lá. Vamos na última base aqui, ó. E vamos colocar os caixotes aqui dentro, aqui. Beleza? Show de bola. Mobília aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Isso. A gente pega e joga ele aqui, ó. Boa, garoto. Pega esse daqui também, que é o nível mais alto, né? E vamos pegar e vamos jogar pra cá. Tá bonito. Praticamente os caixotes aqui é nível... Nível baixo, né? Mas vamos jogar ele pra cá. Vamos jogar ele pra cá aqui, ó. Ela vai ficar presa ali, né? Ela vai ficar presa ali no caixote. Vamos botar ele aqui assim. Senão vai ficar zoado, tá? Senão vai ficar zoado. Beleza. Ô, porra. Beleza. Cadê? Vamos tirar ela daqui? Vamos tirar ela daqui. Aí. Opa. Vamos botar uma água aqui pra beber aqui? Tomara que não dê vontade de urinar aqui. Não, não deu. Porque ela fica zoada, tá? Aqui, o que eu tô fazendo pelo PC, ela fica zoada. Beleza? Vamos clicar aqui, ó. Show. Vamos virar. Tá bonito aqui, ó. Porra, topzera, galera. Topzera. Vou ficar aqui no meio do corredor aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Ó. Vou ficar aqui boladão. Vamos lá, vamos lá. Vamos tirar um printzão aqui, ó. Caraca, galera. Olha que massa, cara. Que massa. Como tá o nosso cofre. Show de bola. Tirei o printzinho aqui. Show de bola. Ha, 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 moleque. Olha o que eu fiz aqui, galera. Olha o que eu fiz aqui. Eu botei as paradas pra cá, ó. Eu botei as paradas pra cá, ó. Tá vendo aí, ó. Botei a... Nossa paradinha aqui. Vamos ver o que pegou aqui. Não pegou nada, cara. Não pegou nada. Vamos botar essa parada aqui. Bota essa parada aqui. Não vai, né? Ou vai. Vamos ver. Ih, rapaz. Uh, moleque. Não tinha me ligado nesse detalhe, né, galera. Não tinha me ligado nesse detalhe. Vamos dar uma olhada aqui na nossa bancada de armeira aqui, ó. Ué, não foi? Não tá... Não tá... Não tá abrindo? Por que que não tá abrindo? Será que é porque não tem uma arma? Deve ser isso aí. Vamos ver se tem uma arminha aqui. Não tem. Não tem uma arma. Beleza. Esse candango que é aqui com a gente aqui, ó. Aqui, cara. Não completei as missões ainda, cara. Eu tenho que completar pra trazer pra vocês, cara. Eu tenho que completar pra trazer pra vocês. Beleza? Vamos ver aqui nosso forno de fundição aqui que tá bonito aqui, ó. Ó, galera. Quinze... Olha isso aqui, ó. Quinze barras de aço. Isso é top demais, tá? Isso é show de bola, beleza? Então, vamos ver aí, ó. Vamos ver nossa basezinha aí, ó. Show de bola. Quero ver pra cá, ó. É isso mesmo. A gente vai fazer uma pra cá. E daqui pra cá a gente constrói. Quer ver, ó. Um, dois, três. Vai dar três cofres aqui. Um vai ter que ser maior. Entendeu? Porque eu tirei, na verdade, eu tirei a medida errada. Entendeu? Aqui tem um, dois, três, quatro. Isso. A gente vai fazer cinco aqui. O certo seria a nossa pista tá passando por aqui, tá? Mas, galera, o vídeo de hoje é esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu? Se vocês gostaram, bota o like aí. Porque esse vídeo merece muito o like de vocês. Valeu? Tamo junto aí. Um abração. Fui. Fui.